Oi galera, tudo bem? Estou eu aqui para gravar mais um vídeo para vocês de bate-papo. Eu estou gravando bastante vídeo assim, né? Porque as pessoas vão me perguntando as coisas e eu venho aqui falar. Só que eu evito um pouquinho, gente, porque eu falo demais, né? Então, eu vou que vou quando eu começo a falar e acabo falando muito rápido. E às vezes para me gravar vídeo assim, eu tenho que gravar um, dois, três para poder dar certo, porque eu começo a falar e eu não percebo que eu estou falando muito rápido. E aí, quando eu vou assistir o vídeo, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Não deu para entender nada. Então, às vezes eu junto as perguntinhas que vão me fazendo para eu poder fazer um vídeo só, tá? Por causa disso, tá, gente? Então, assim, se eu não respondi ainda o que você me perguntou, calma que eu vou responder, tá bom? Então, vamos lá. Andaram me perguntando como eu consigo me organizar para fazer tantas festas que eu estou fazendo bastante, né? Mas porque eu tenho sobrinhos, eu tenho afiliados, eu tenho primos e as pessoas sabem que eu faço festa, então, sempre vêm aqui perguntar para mim alguma dica ou pedem para mim fazer a festa. Então, por isso que eu sempre estou mostrando várias coisas para vocês, tá bom? Nesse último aniversário que eu fiz do Eric Júnior, eu já falei para vocês, eu tive uma semana para programar o aniversário. Então, eu fiz um improviso, tá? Eu improvisei algumas coisas. E me perguntaram sobre as caixinhas que estavam em cima da mesa. As caixinhas eram caixinhas normais, assim, ó, gente, tá? Uma caixinha normal que tinha na minha casa. E eu forrei como se fosse um presente, tá vendo, ó? Com um TNT. Isso aqui é uma sulfite, tá? Que eu colei. E eu coloquei esses dizeres aqui, que é o TNT, que faz parte do videogame lá, do tema, tá bom? E a outra caixa era uma caixa de sapato que eu também forrei com TNT. E a festa, assim, em si, tinha muito docinho, que me perguntaram, pô, você sempre faz festa com docinho? Gente, eu adoro fazer festa, assim, que tenha poca, que tenha brigadeiro, que tenha algumas bolachinhas. Porque eu não sei se vocês conhecem aquele programa, Fazendo a Festa, da GNT. Eu pego muitas ideias ali, porque eu adoro, aquele programa tem a minha cara, tá? Porque eu adoro fazer festa desse tipo. Eu gosto de fazer festa personalizado? Eu gosto, eu já fiz festa, assim, personalizado, mas eu gosto mais de fazer festa como tem. Os cupcakes na mesa, ou com docinhos, brigadeiros. A Sandy Reis até fez na festa da filha dela, que eu adorei. Que foi uns mini shoes, num copinho, que eu adorei, achei muito legal a ideia. Eu gosto de ideias desse tipo, tá? Então, as minhas festas acabam indo sempre por esse lado. Acho que vocês já perceberam, né? Aniversário do Arthur, até tortinha de limão eu fiz. E eu coloquei na mesa, porque eu gosto desse tipo de festa, gente. E, assim, me programar de última hora, o pessoal já me perguntou se é complicado. É complicado, lógico. Mas quando a gente não faz, assim, quando eu não faço docinho salgado pra festa, a decoração em si até que é tranquila, tá? Como é que eu faço pra me programar? Eu sempre coloco tudo num caderninho, tá? Anoto. E eu tento ter o plano A, B e C. Porque se acontecer algum imprevisto, eu tenho como me safar, né? Porque no dia da festa, muitas coisas podem acontecer. Eu vou dar um exemplo pra vocês do aniversário de dois anos do Eric Júnior, que seria aqui na minha casa, o tema Carlos. Eu comecei a montar a festa, de repente começou a chover. A minha casa tem um quintalzão, mas não tem cobertura. E a gente teve que correr pra um salão que tem perto da minha casa. E eu tive que mudar totalmente a decoração. Porque a minha casa é um pouco menor, e o salão era um pouco maior, a mesa era grande, lá a mesa era do salão. E a gente acabou mudando. Eu vou deixar uma foto pra vocês depois, pra vocês poderem ter uma ideia de como ficou a decoração. Mudar totalmente a decoração, entendeu? Porque imprevisto acontece. Nesse aniversário do Eric Júnior, eu colocaria um TNT verde escuro na parede, né? E colocaria a bexiga em volta como se fosse um quadro, tá? E colocaria aqueles rostinhos, que é o olhinho, a boquinha, um pouco maior, que era pra fazer o personagem do jogo. Mas o meu TNT verde, mesmo eu tendo colocado tudo junto, sumiu. Porque eu brinco que aqui em casa tem um duende do mal, que ele some com as minhas coisas, sabe? É eu fazer festa, as coisas vão sumindo. Depois da festa eu achei. Daí ele me devolveu. Ele é bonzinho, ele me devolve só depois da festa. Eu falo que eu acho tudo de todo mundo. Mas quando é as minhas coisas, eu fico quase louca. E aí eu tive que mudar o plano do painel, né? Tive que fazer um painel com aquele TNT verde claro. Coloquei um quadrado menor no meio, pra poder simbolizar o tema, né? Que era o bonequinho. E as bexigas eu ia colocar só na parte de cima. Mas eu fiz essa minha parede aqui. Essa parede é áspera. E também tem uma tomada que eu não gosto muito. Porque ela é bem em cima. Então eu fiz o quê? Eu comecei a colocar a bexiga nas laterais. Mas a minha parede não tava colando a fita adesiva. E aí pra não ficar assim, avacalhando muito com cola quente, que eu colei com cola quente, eu acabei nem levando as bexigas até o final. Eu deixei só até um pedaço só, tá? E também começou a querer cair a parte de cima. Então é o tal do plano A, B e C que você tem que ter. Porque isso pode acontecer. E quando você faz festa pra fora, você vai pra um lugar que você... Às vezes não tem ideia de como é a parede da pessoa. E eu já fui em festa. Fazer festa que a pessoa não queria que colocasse nada na parede. E pra mim colocar um painel... Como que você vai colocar um painel sem colocar nem fita adesiva? Não tem como. Então é complicado, sabe? Você tem que ter o jogo de cintura pra poder conversar com o cliente. Explicar que se ele quer um painel tem que colocar alguma coisa ali. E aí você tem que ter uma fita adesiva muito boa pra poder colocar na parede. Às vezes você tem que mudar até o lugar da onde você vai fazer a decoração. Então tudo isso, gente, são coisas que já aconteceu comigo e que podem acontecer com você, tá? Isso é coisa que eu tô respondendo porque me perguntaram como eu me viro aí com essas festas de última hora e como eu me viro quando acontece o imprevisto. Você tem que ter vários planos aí no caderninho, tá bom? Pra poder não se atrapalhar no dia da festa. Era o aniversário que eu não ajudei a eu me ajudar. Eu nem sabia que ela viria um pouco antes. Ela me ajudou muito porque a Kaira, que é a mãe do Eric Jr., ela apareceu aqui no sábado com uns negocinhos de EVA que fazia parte do tema. E aí eu tive que colocar na mesa, né? Que foi muito bacana porque eu tava pensando o que eu ia colocar mais na mesa. E ela veio com esses quadradinhos de EVA que acho que vocês viram lá na decoração, né? E aí sobrou uns. E aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer. E aí a gente fez, assim, de última hora a Ju fez pra mim uns saquinhos de TNT com cola quente e colocou esses quadradinhos de EVA que fazia parte do tema, tá? E ela colocou ali nos saquinhos que ficou bacana porque quando terminou a festa, né? Quando cantou parabéns a Kaira foi pegando os docinhos e colocando os saquinhos pra dar pras crianças, né? E aí é muito legal mas foi coisa feita de última hora que eu invento assim e aí eu tive a ajuda da Ju e aí ficou mais fácil, tá? Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que me perguntaram sobre o bolo O bolo que foi feito com tic-tac É tic-tac? É isso? É Não foi eu que fiz, tá? Não, gente, não é tic-tac nada Eu tô doida Ai, Jesus amado Que tic-tac Kit Kat Eu... Volta, volta Terra Desculpa, gente Kit Kat Que foi um pedido do aniversariante e a minha cunhada aqui fez é um bolo muito gostoso de chocolate com doce de leite e um glacê muito levezinho Fica muito gostoso É ela que fez, tá? Não foi eu que fiz E o bolo fake também foi ela que fez, gente Ó É com isopor, tá vendo? Isoporzinho E tecido E ela pintou esses quadradinhos aqui, tá vendo? Com tinta Tá vendo? Ela pintou cada um A minha cunhada é vó do Eric Jr Ela já fez alguns bolos desse pra mim Que fica uma graça, tá vendo? Então não foi eu que fiz, tá? Respondendo aí a pergunta Foi a minha cunhada E ela já fez alguns pra mim E é muito bacana Dá um destaque na mesa, tá? Se vocês derem uma olhadinha aí em alguns vídeos ou no meu blog Vai ter fotos de decoração Que tem alguns bolos que ela fez Que é muito bacana Quem sabe um dia eu consiga trazer ela Pra ensinar tanto o bolo Né? De chocolate Como esses bolos aí fake Que ela faz pra gente, tá? Eu queria também mostrar a bonequinha Que eu fiz Da Princesa Sofia Que ela ficou maravilhosa, tá gente? Mas Foi com as coisas que eu tinha em casa E Eu improvisei a bonequinha, tá? Tá vendo? Eu já tinha mostrado No outro vídeo Dos preparativos Agora eu terminei Que eu coloquei umas Tá vendo? Umas meia-pérola aqui Eu nem sabia que essas meia-pérolas Eram tão baratinhas Eu paguei R$2,50 em R$180 Dessas Dessas pérolas aqui Eu coloquei no vestidinho E coloquei também na marmitinha Ó o que eu tô fazendo Tá vendo? Ui Pera aí Aqui, ó Tá? Ó, gente Eu fiz as marmitinhas também Tá vendo aqui, ó? Tá? Aqui é um TNT Que eu colei Uma fitinha, tá vendo? Um lacinho Com a meia-pérola E aqui É um adesivo Que eu comprei Uma cartelinha de adesivo Aí eu coloquei os adesivos aqui A marmitinha é pequena Tá vendo? Que foi a escolha da minha prima Tá? E ela ficou assim Tá bom? Gente Eu queria também Muito agradecer Algumas pessoas Que estão comentando meus vídeos É... Eu não tenho como Saber todo mundo Que vê meus vídeos Se não for através Dos comentários, né? Eu sei que Às vezes a gente Assiste vídeo E a gente não comenta Porque eu faço isso Mas quando comenta É muito mais fácil A pessoa saber Que você tá acompanhando, né? E o que você tá achando O que você não tá achando Os comentários É sempre bacana Tá bom? E eu queria agradecer As meninas Que estão sempre aqui No meu canal Sempre me deixando Beijos, abraços E sempre falando Que estão gostando Que não estão gostando Também Que acho que isso é importante Também, né? Dar dicas pra você E falar, ó Melhora assim Faz assim Que é bacana Eu melhorei bastante Através dos comentários Tá bom? Eu queria mandar um beijo Pamara Estela Moreira Que é minha amigona A gente sempre tá conversando No WhatsApp, né? Que é a Ilira Sabrina Santos Que é uma fofa Estão sempre aqui No meu canal Sempre comentando A gente conversa Pelo Facebook, né meninas? É muito bacana Priscila Boim Eu já acompanhava Priscila faz muito tempo Ela andou comentando Meus vídeos Eu fiquei muito feliz Né? Por ela estar aqui No meu canal Maura Maria Tá? É Josi Rezende É a Renata Ferreira Andréia Lima É Andressa Arte Papelaria Que tem um canal Muito bacana, gente É a Sandy Reis Que eu também adoro O canal dela Tá sempre me dando Algumas dicas É Dona Engenhosa Dona Engenhosa Tem um canal Muito legal, gente Tá bom? Dá uma olhadinha No canal dela É muito legal Ela dá várias dicas De artesanato Muito legal Ela tem um blog também Tá? Essas meninas estão sempre aqui Comentando Essas meninas estão sempre aqui Me acompanhando Sempre falando alguma coisa Pra mim Super carinhosas, né? E se eu não falei seu nome Não me xingue não, tá, gente? Deixa aí nos comentários Eu falo Adrien, você não falou meu nome Tenho certeza que eu vou falar pra você Vou mandar um beijo pra você também E outra menina que eu queria falar É da Yolanda Teles Que tá sempre aqui Tá? E eu queria mandar um beijo Super especial Pro Cris Que acabou de fazer aniversário Cris, eu adoro assistir os vídeos Quando você tá lá Você é muito engraçado Beijo pra você E feliz aniversário Tá bom? Gente, eu queria indicar Tá? É um canal Que eu tô assistindo muito Que é o Amo Festas Tem várias dicas de festa É muito legal Muito bacana Tenho certeza que vocês vão pegar Várias dicas lá Se vocês forem lá No canal dela Eu vou deixar na descrição O link do canal Que é muito legal Tá? Eu sempre tô acompanhando Eu sempre tô pegando ideias Com ela Tá bom? É Amo Festas E também queria indicar O canal do Mundo da Lelê Que é da minha filhada O Mundo da Lelê A Letícia Ela fala sobre look Sobre maquiagem E ela é super espontânea É muito bacana Eu queria muito Que vocês fossem lá Assistir o canal dela Se inscrever no canal dela Tá? E gente Muito obrigada Por todo o carinho Big beijo pra vocês Tá? Deixa um like aí Por favor E ó Até o próximo vídeo Tchau